A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero que você responda a minha pergunta. Qual a sua relação com o Roger? Ai, gente. O que foi? Não sei, eu acho que é só um mal-estar por causa da viagem. O que está acontecendo, hein? Por que você quer saber qual é a minha relação com o Roger? Porque enquanto eu tentava descobrir como que o Roger fazia para se comunicar com seus associados, eu acabei descobrindo algo relacionado a você. Eu achei que você tinha dado uma trégua para o seu irmão. Eu tinha parado um pouco com essa perseguição. O Roger usava o telefone da portaria do prédio para se comunicar com seus asseclas. E eu descobri um número de telefone que consta como seu endereço. É sério que você fez isso por mim? Pois é. Mas o Luca disse que não tinha mais espaço para mais alguém na dança. Talvez mais para frente, não sei. Desculpa, amiga. Eu não devia ter falado nada daquilo de você. Eu acho que eu fiquei tão frustrada por não ter passado na seletiva que eu acabei se contando em você e te culpei pelo meu próprio fracasso. Sung, para. Tá? Não foi fracasso. Você deu o seu máximo. E no final foi uma questão de gosto e perfil e o que eles estavam procurando. Tá? Mas não foi fracasso. Eu sei é que era uma coisa que eu queria muito. Então, eu fiquei triste. Eu tive uma ideia, tá? E eu sei quem pode te ajudar com isso. Oi. Eu sou o Luca Tuber, tá? Eu sou um dos influenciadores mais famosos aqui do Brasil. E eu sou dono e fundador aqui da Luca Tuber. Eu sei quem é você. Eu conheço toda a sua ficha. Conhece? Uhum. Eu sei até imitar o seu bordão, ó. Fala, Tuber. Que demais, cara. Eu falei que a coisa era quente? É. Mas não sei. Eu não tô acreditando ainda que isso aqui é um androide. Hã? Eu não sou isso aqui. Não. Eu quis dizer que... Eu nem sou um androide. Não? O Roger tá te enganando. Não? A Glória ficou preocupada. E ela me pediu pra avisar todas as vezes se eu fosse na casa dela. Foi por isso que eu me comunicava constantemente com o porteiro. Ela ficou com medo de você brigar com o Roger de novo, principalmente depois daquela quebradeira que teve toda na casa dela, né? Tânia, fala a verdade. Eu verifiquei com a minha mãe. Ela me disse que você não ligava na portaria. Você perguntou primeiro pra tua mãe? Você tava viajando, né? E você tem que entender que é uma situação delicada. É uma investigação muito sigilosa. Otto, acho que eu já te namoro um bom tempo pra não ter mais sigilo entre a gente, né? Mas pelo jeito, você sempre vai ser esse homem desconfiado. Tânia, você até esse presente momento não me deu nenhuma explicação plausível. É triste, sabia? Ter que expor assim só a mãe e essas mentiras. Ela nunca ia te contar isso, porque ela sabe que você não gostaria que ela ficasse te monitorando. Espero que tua mãe fale a verdade pra você logo, porque senão a gente pode juntos conversar com ela. Não, eu vou conversar de novo com a minha mãe. Mas por que você tinha dois números de telefone? E por que você usava um outro número diferente pra ligar na portaria? Tá vendo? É um androide. Não é que é mesmo? Nossa. Tô impressionado com a perfeição do boneco. Acredita em mim agora? Onde foi que você conseguiu uma coisa dessas, hein? Chegamos. Tudo certo? Quem são vocês? Esses são os meus sócios. Ah, e o que é que vocês estão fazendo aqui? É o que eu também gostaria de saber. Eu usava esse número há muito tempo no trabalho. É um número antigo. E eu resolvi manter por motivos profissionais. Certo. Alguém poderia tentar ligar pra mim? Alguém que não tivesse meu número novo? Eu só usava quando eu não tinha bateria. Ou, enfim... Quando eu chegava em casa e... Ele tava mais à mão. Eu nem tenho mais ele. Não? Não. Eu dei pra Celeste. Ela precisava de um número que fosse local e... Ah, enfim. Eu até fiquei com dó da menina. Ela tava com o celular, com o visual tudo quebrado. Você não acredita em mim? Eu preciso processar tudo isso. O remédio. Tô me sentindo mal. Eu vou embora. Odeio ter que advogar a favor de Tânia. Mas a temperatura dela realmente estava alta. Não, a gente só achou importante que a gente pudesse estar aqui... Pra participar das negociações. A gente quer entender direitinho como tudo vai funcionar. Os termos técnicos, essas coisas, né? Eu jamais esconderia nenhum detalhe de vocês. Vocês sabem. A gente não tem tanta certeza, Roger. Olha só. Pressão minha ou parece que a sua reputação é manchada em outros lugares também? Eu não mandei vocês virem até aqui pra me fazer, passar esse papelão, né, gente? Tá bom, tá bom. Olha só. O negócio tá fechado. Tô muito interessado no boneco. Mas pelo que eu tô vendo, parece que vocês têm que entrar em um acordo. Tá? E rápido. Rápido. Eu adoro ele. Adoro o Lucas. Eu te vi acabar com o Lucas. Você vai brigar aqui. Vai brigar aqui. Não vai brigar nada. Oi, Roger. E essa peruca? O que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês me desligaram? Tá, depois a gente te explica, entendeu? O importante é que agora, enquanto a gente tá aqui, você não pode chamar a gente pelo nosso nome. Você ouviu? Caramba, Iuna. Isso faz total sentido. Não é? Finalmente. É nossa primeira investigação solo como um clubinho de verdade. Tá rendendo frutos. Nossa, você mandou muito bem, Iuna. O clubinho tá mais vivo do que tudo. Nossa, o Magado não ia ficar muito orgulhoso da gente. Eles iam ver que a gente realmente merece aquela formatura. Foi tão legal. Os discursos. Os diplomas. E agora chegou o momento mais esperado. A entrega dos diplomas. Chloe Rogato. A amorosa. A que com sua fofura e empatia mostrou-se apta a receber esse mérito. Pedro Rogato. O corajoso. Que com a sua criatividade e espírito de liderança mostrou-se apta a receber esse mérito. Iuna Park. A sábia que com a sua inteligência e domínio da tecnologia investigativa mostrou-se apta a receber esse mérito. Juntos, vocês formam uma equipe imbatível. Uma combinação perfeita entre todas as virtudes necessárias pra se tornar um bom investigador. Tá. Vamos voltar pra investigação. É, sim. Porque a gente precisa de foco. Ainda tem muita coisa pela frente. Isso. E o que a gente pode fazer agora? Eu acho que a gente deveria procurar o Pinóquio. O problema é que a gente não tem nenhuma pista. Então a gente não sabe onde ele tá, né? É pra isso que serve o clubinho, né? Pra gente investigar. Sim, né, Clube? Mas a gente precisa de uma linha pra fazer a investigação. Vocês têm alguma ideia? Ah, a gente podia pesquisar mais sobre o pai do Roger. Ele descobriu por que ele tentou roubar o boneco naquela época. Legal. A gente não terminou depois da aula. Pode ser na casa? Claro. Tá, vamos lá. Bicho, você acredita que eu ainda tô apanhando da patota da Poliana? Tá roxo lidar com aqueles alunos, viu? Tudo bem que eles são aplicados, eu reconheço. Mas cada hora eles estão apontando alguma coisa. Normal, cara. São adolescentes. Ah, normal. Quando não são as briguinhas, são as paqueras. Haja paciência, viu? Não, você também já foi adolescente, não lembra? Com certeza a gente tinha as mesmas atitudes quando tivemos a idade deles. É. Desculpa, Marcelo, mas eu não pude deixar de ouvir. Tá tudo bem, Elô. Aproveita e já entra na conversa. Então, eu concordo com você. Todos nós agimos de forma inconsequente na adolescência. Só que, infelizmente, alguns adultos gostam de permanecer nessa fase, né? Nossa orientadora continua. Abraza, bora. Bom dia, professores. Bom dia, Ruth. Bom, nessa semana, nós vamos ter um curso de capacitação com o tema Ensino e Tecnologias, Novos Desafios. E espero poder contar com todos vocês. Claro. Claro. Pode contar. Aliás, eu tô amarradão nesse lance de capacitação, sabia? Não, são assuntos super relevantes, maneiros. Eu quero agradecer essa oportunidade que você tá dando de... da gente desenvolver esse assunto. Eu é que agradeço a participação de todos. É, Ruth, o Renato tem toda razão. É muito bom fazer parte de um projeto pedagógico tão empenhado em oferecer o melhor pros alunos e pros professores. E, Ruth, seria interessante que você explicasse um pouco mais sobre o enfoque dessa capacitação. Já que o tema Tecnologia na Rua de Goulart já causou muita polêmica no passado, né? É verdade. Bom, nós vamos testar uma nova plataforma de ensino à distância que a ONZE tá desenvolvendo. É um tipo de uma extensão da Escola dos Sonhos? Sim. Pelo que me explicaram, é mais ou menos isso, sim. Mas, diferente do passado, tantos alunos quanto os professores estarão presentes simultaneamente online numa sala virtual, cada um da sua casa. Incrível, Ruth, olha. Vocês quase colocaram as negociações a perder. E a partir de agora a gente vai participar de todas as negociações. Hã? É. Ou então, não ter negociação nenhuma. Aqui, ó. Sabe, Tati? Depois que o Ciro morreu, eu passei por muito aperto. Então, eu sei exatamente o que tá na sua pele. E você ainda tinha duas bocas pra alimentar, né? Uhum. Pois é, menina. Mas, graças a Deus e a Jequiti, eu só não passei mais dificuldade porque eu virei consultora líder. Como que é mais disso? Ah, é que hoje eu tô no nível platina, né? E falta pouco pra eu virar consultora líder ouro. E o que que é isso de platina ouro? Ah, é que assim, quanto mais você vai aumentando suas vendas e ajudando as outras pessoas a virarem consultoras também, aí você vai aumentando de nível, né? E seus benefícios aumentam também. Ah, entendi. Mas é fácil assim virar consultora? Super fácil, menina. É só acessar o site da Jequiti e cadastro rapidinho, dois palitos. Uhum. Você já é muito ocupada. Eu não quero ficar tomando seu tempo. Que isso, menina. Não sou só eu que tô te ajudando, não, né? Você também tá me ajudando a ficar mais perto do nível ouro. Tá pensando o quê? Será que eu vou conseguir continuar no meu trabalho de ser consultora? Tá, não tenho dúvida nenhuma. Você duvida? E, ó, você é exatamente o perfil que eles estão buscando. Você é alegre, genuíno, confiável. Deixa eu ver isso daí. Ó, eu não te dou um mês pra você virar a consultora mais top da Jequiti. Então, o que você tá esperando pra fazer o meu cadastro? Vamos lá. Aqui no site. Ah, quando é que chega o meu catálogo pra dar pros clientes? Ah, muito bem lembrado. Você nem precisa esperar, tá? Porque aqui, ó, tem todo o catálogo digital, que é só você mandar pelo celular pras suas clientes num clique só. Sério? Nossa, que demais! Tem muita coisa mesmo, né? Sim, tem a linha completa de produtos da Jequiti. Olha, tem até os perfumes das estrelas, né? Gente, como essas mulheres são lindas. E os galas também. Ó, tem toda a linha de produtos de maquiagem, tá vendo? Cabelo, até pro corpo também, né? É verdade. Tem até aquele creme de caixas da linha Filje que você me deu, né? É, é esse mesmo. Arrasou! Foco, Tati. Foco! Vamos fazer seu cadastro? É verdade que quanto mais a gente vende, mais chance a gente tem de participar do Roda Roda de Jequiti? Sim. Então quer dizer que eu vou conhecer a filha do Silvio Santos? Vai, menina. Meu Deus, me segura senão eu vou desmanhar de novo. Ó, deixa eu... Vamos fazer esse cadastro? Tá bom, tá bom. Qual é o seu nome, companheira? Diga aqui. Faltinho. Vocês vão se dar muito mal por estarem complicando as coisas, porque fui eu que conseguiu a negociação com o Luca. Seguinte, Roger. Nós vamos continuar foragido independente do que acontecer. Nós não temos nada a perder. É. Já você, né, Roger? Se a gente apresentar uma prova... Você vai perder a tua liberdade. Você vai virar um foragido. Que nem a gente. Eu sei que você ficou triste por não ter passado no teste, mas tenta ver o lado positivo. Jogar o jogo do contente. Desculpa, não tô muito afim de ouvir. Ô, Sangui, por favor, escuta. A Poliana sabe o que tá falando. Continua, Poli. Tá bom. Quando a gente joga o jogo do contente e vê o lado positivo, toda dificuldade vem pra fortalecer a gente. E tudo tem um lado positivo. Tá bom. E qual que é o lado positivo de eu não ter passado nesse teste? Não tem. Às vezes é difícil enxergar, mas a gente precisa pensar com calma, abrir a cabeça. Tá fácil falar. Vai, a gente vai te ajudar. Vamos todo mundo pensar juntas. É... Como você não passou no teste, você pode voltar com as aulas de dança, né? Aprimorar mais sua técnica. E se aparecer outra oportunidade, você vai estar muito melhor. Valeu. Mas a verdade é que eu tava pensando em só parar de dançar mesmo. Não. Como assim? Desanimei. Não, mas a gente não pode desanimar toda vez que a gente recebe ou não, senão a gente não vai a lugar nenhum. E você é muito boa, não pode parar. Song, eu sei que às vezes bate um desânimo. Eu também fiquei muito desanimada depois que os meus pais morreram. Eu pensei até em desistir da arte, até porque eles eram minha referência. E o que fez você continuar? Só de pensar que eu nunca mais ia me apresentar e parar com as aulas aqui na escola, eu já fiquei muito triste. Porque algo dentro de mim me dizia que a minha missão aqui na Terra era isso. Trazer alegria pras pessoas através da arte. Assim como os meus pais. E você não ficaria triste em parar de dançar? Muita. E você só se sentiria realizada num canal de dança? Má, é que não é só um canal. Eu acho que ia ser muito legal, ainda mais sendo agenciada pela Look for Tech. Mas esse é o seu maior sonho. Eu acho que é um canal de dança. E aí, meu amor, tá melhor? Sim, sim. Tô melhor, sim. Só passei o dia inteiro aqui pensando na melhor forma de me desculpar com o Pedro e a Chloe por ter escondido sobre a mãe biológica. Acabei nem me concentrando direito aqui nas planilhas. Como eu disse, a gente pode fazer isso juntos, se você quiser. De uma forma mais leve, sem estresse, um apoiando o outro. Isso é só uma sugestão. Mas não fica se cobrando tanto, se culpando, tá bom? Eu agradeço o apoio. Eu não sei o que seria da minha vida sem você, sabia? É verdade. Mas eu prometo que eu vou pensar. Por hora eu acho que eu prefiro falar com ele sozinha. Como você quiser. Eu vou esperar o tempo certo, vou com calma, aí eu converso com eles. Tá ótimo. Nossa, agora eu tô entendendo de onde o Roger herdou tanta maldade. É, tá seguindo os mesmos passos que o pai, que já era mal e que roubou o Pinóquio da primeira vez. Ah, essa coisa de roubar, recuperar, e rouba de novo, aí fica perdido, aí depois aparece em forma de androide, aí... Ai, eu tô ainda meio confusa. Tá, peraí. Vamos fazer uma linha do tempo com as informações que a gente já sabe pra organizar tudo direitinho, tá? Tá, vamos lá. Tá, primeiro, o pai do Otto, o Richard, criou um boneco de madeira e batizou ele de Pinóquio. Isso. Aí o pai do Roger foi lá e roubou o Pinóquio. Mas o Richard conseguiu recuperar ele de novo e deu pro Otto. O Otto, com toda a sua inteligência e tecnologia, transformou ele em um androide. Então o Pinóquio virou o projeto Esther, que mais pra frente serviu de protótipo pra fazer a Esther. A Esther é aquela que machucou a Poliana. Exatamente. Por isso que ele desligou a Esther pra sempre e se livrou das peças dela. É, mas ele guardou algumas informações, como, por exemplo, o protótipo da Esther, no caso o Pinóquio. E foi o que roubaram da última vez. É, mas pra quê? Talvez pra transformar em um androide mais moderno, com a tecnologia que o Otto usou na Esther. E será que eles conseguiram? Tudo que indica aqui é que sim. Oi! Trouxe o lanchinho pra vocês. Hum! Viver é uma aventura, é uma viagem, na bagagem mil momentos, maus e bons, mais que uma passagem, que mera miragem, é uma colagem de imagens e sonhos. Seja como for, quando for, seja onde for, a gente tá aqui pra cultivar o amor. Seja como for, quando for, seja onde for, a gente tá aqui pra cultivar o amor. Pois é o amor, pois é o amor, que nos transforma. Pois é o amor, pois é o amor, que nos torna um valor. Pois é o amor, pois é o amor. Olha só que telas lindas. Todo mundo talentoso, viu? Ah, Deus ajude que a mãe do pequeno Joaquim arrume logo o emprego, hein? É, porque sustentar a casa, o filho, pagar aluguel, tudo sozinha, não é fácil não, né? Não é mesmo. Mas ainda bem que ela tem a ajuda do CLL. Quer mais água, Joaquim? Quer? Ele é tão calminho, né? Meus filhos nessa idade, nossa, você me dava um trabalho, viu? Ah, bem sei como é. O Jeff me deixava maluca, todo curioso com tudo. Milho! Olá, mãe! Olá, mãe, cheguei. Obrigada por terem cuidado dele por mim. Imagina. Foi um prazer. Ela é tão bonzinha lá no meu trabalho nenhum. É mesmo. Ô, Cecília, a gente estava conversando aqui que não deve estar sendo fácil pra você, né? E eu pensei em, de repente, te oferecer uma ajuda financeira enquanto você não arranja um emprego. Obrigada, mas eu estou me virando. Não precisa. Tá bom. E aí, Cecília, você é muito fofo. Vai, Cecília. Ô, Song, você falou, 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 mas não respondeu. É que pra falar real, eu nunca parei pra pensar se ter um canal de dança é o meu maior sonho. Você acha que entrou na seleção mais pela competição ou pela empolgação? Não sei. Pode ser. Cassia, você sempre teve certeza de que queria ter um canal de dança? Eu sempre sonhei em trabalhar com dança, né? E quando eu entrei na Look for Tech, eu tive certeza do que queria. Então é isso. Agora você vai poder pensar com mais calma no que realmente quer fazer. E sem pressão. A dança pode te levar pra outros caminhos que você mais goste. Pois é. Imagina se você assina um contrato com a Look for Tech, mas não tendo certeza de que é isso que você quer mesmo. É. E, ó, romper contrato com uma empresa não é fácil. É, e eu acho que vocês têm razão. Foi bem melhor assim. Ainda mais que meus pais me cobram muito na escola. Eu não ia conseguir dar conta de tudo. Eu acho que você daria conta de tudo, tá? Você é incrível. Obrigada pela preocupação, meninas. Ainda mais que eu não tava merecendo muito. É claro que a gente se preocupa com você. Você é nossa amiga. E a gente pode continuar ensaiando juntas, tá? Uma ajudando a outra. Se você quiser, claro. Claro, né? Abraço coletivo. Posso saber do que vocês estavam brincando? É, na verdade, a gente tava no meio de uma investigação do clubinho. Hum, investigação. E eu posso saber qual é? Na real, é segredo. A gente ainda não pode contar. Nossas investigações são sigilosas. Ah, mas pra mim vocês podem, vai. Ai, eu sinto muito, mamãe, mas a gente não pode contar pra você. Mesmo você mandando muito a gente e dando lanchinho. Então tá bom, então tá bom. Boa investigação pra vocês. Valeu. Obrigada. Boa, Chloe. A gente tem que tomar muito cuidado pra ninguém saber da nossa investigação. É verdade. Mas sabe de uma coisa que eu ainda não entendi? Hum, o quê? Se o pai do Roger roubou o Pinóquio da primeira vez, por que ele não foi preso? Ele ia. Mas pelas notícias que eu tô vendo aqui, o Richard retirou a queixa a pedido da dona Glória. Mas é claro, né, gente? A dona Glória é mãe do Otto e mãe do Roger. E vó da Poliana. Nossa, é impressionante como a família tá ligada com o Pinóquio desde o início. É. Por isso que essa investigação é muito importante. Que tal a gente ligar pro Otto e oferecer nossa ajuda? Ai, será que ele vai aceitar dessa vez? Com certeza. A gente é muito bom no que faz. Essa turminha tem o olhar sempre atento. Tamanho não é documento. Tá, eu aceito os termos. Vocês podem participar das negociações. Mas já aviso, vai ser arriscado. Principalmente por conta dos disfarces. Não, isso aí você pode ficar tranquilo que eu cuido. Relaxa, Roger. Pelo visto, você se deu mal, né, Roger? Não vai conseguir passar a perna em mais ninguém. Hum, boneco chato. Senta ali. Olha, depois daquilo que a gente conversou, eu levei a Brenda num lugar bacana. E aí eu perguntei se ela queria ser minha noiva. E aí? E aí que não aceitou, né, mãe? Como não? Você mesmo disse que tem achado a Brenda mais madura. Tinha certeza que ela ia querer dar o próximo passo pra deixar a relação de vocês mais séria? E ela tá mais madura. Ela tá trabalhando, tá estudando, tá responsável. Ela tá pagando as contas. É, eu tô muito feliz de vê-la assim. Mas continuo achando que casamento é uma coisa distante. Ah, vou te falar uma coisa. Essa Brenda é muito difícil, meu filho. Mãe, olha só. Não é que a Brenda seja difícil. Eu acabei pensando melhor e eu concordo com ela. Acho que a gente é novo demais ainda pra dar um passo tão sério como um noivado. Sei. O namoro tá indo bem. Eu acho que a gente tá... A gente tá se gostando cada vez mais. É melhor não mexer no que tá bom. Bom, meu filho, você já sabe da minha opinião. Pra mim é muito importante, pra qualquer relacionamento, ele subir degrau por degrau no meu casamento. mas eu vou apoiar você em qualquer decisão que você tome. Ah, meu Deus, minha mãezinha linda, eu sei que sim. Eu fico tão feliz de ter uma mãe como a senhora, sabe? Eu sei que eu não posso contar com você. Não tem como ser diferente, meu filho. Você e sua irmã são tudo pra mim. Eu não me lembro de você. Ah, meu Deus, que mãe melosa vai casar. É um louvão esse que eu queria. Tem que casar. Tem que casar. Voltei. Olha, meu amor, pelo visto, tu tá animada, hein? Sim, eu fui na vara da infância. E eu já sei todos os documentos que a gente precisa juntar pra dar entrada no processo de abertura e de adoção. Que beleza. E aí, é muita coisa? Sim, é muita coisa. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Relação de documentos. Uau. Não, é bastante coisa mesmo. Vai demorar um tempo pra gente levantar isso aqui. Ah, amor. Mas vai valer a pena. Tô esperançosa. Eu já tenho que fazer o que há de melhor. Eu já tenho que fazer o que há de melhor. pra não se sentir só o céu, a lua e o mar. Passagens pra viajar. Pra gente se perder e se encontrar. Hoje eu vou. Hoje eu vou. Nossa, tô tão empolgada que a gente tá descobrindo as coisas. É, eu também. Eu quero falar logo com o Otto. Onde será que é o melhor lugar da gente encontrar o Otto? Na mansão ou na unza? Ai, eu não sei. É melhor a gente esperar a Yuna pra gente falar só disso. Boa, tá bom. Oi. Vocês estão fazendo alguma coisa? Já falamos, mamãe. As nossas investigações, ó, são secretas. É. Eu sei, meu amor. Na verdade, eu queria saber se vocês estão ocupados. Porque eu quero conversar com os dois. Aí, galera. Assunto sério, hein? Quando que vai ser a nossa próxima festinha? Eu nem lembro quando é que foi a última. E onde vai ser a próxima? Ah, tem que ser em uma das repúblicas. Boa. Mas em qual delas? Acho que de vez na nossa, né? Acho que fica mais perto pra geral. A localização é melhor. É, mas da república dos meninos não tem vista surpresa do seu Durbal, né, meu pãozinho? Gente, precisa ir fazer uma prova. Me deseja em sorte. Vem, menino, eu vou com você, tá? Tá bom, bora então. Ó, vamos agitar o negócio da festinha lá no grupo, hein? Tá, pode mandar lá. Gente, vou pegar alguma coisa pra comer. Vocês querem? Não, obrigada, meu amor. Valeu. Amiga, eu preciso te contar babado. Você tá quase me matando de curiosidade, garota. Ai, é que a Celeste não saia daqui de perto, né? Eu não podia falar na frente dela. Tá, mas o que que rola? Parecia sério. O Jeff me pediu em noivado. Quê? É sério? Se você tá chocada, você imagina eu. Você aceitou? Não, não, claro que não. Amiga. Ai, coitada. É por isso que vocês estavam com um clima estranho, né? Deu pra perceber? É que eu conheço vocês faz muito tempo, né, irmão? Ai, é que foi tão aleatório, sabe? Eu não esperava por esse pedido, ainda mais agora. Mas o que que você disse? Eu tive que ser sensata, jogar real. Eu não tô preparada e realmente eu não quero nada disso nesse momento. Sim. Vocês são jovens também, né? O que que deu no Jeff pra falar isso? Ih, boa pergunta. Só espero que ele tire isso da cabeça por enquanto e que não fique esse climão aí. Mas você pensa, assim, em casar com ele eventualmente? Eu amo o Jeff, né? Mas eu sou uma pessoa que não pensa muito no futuro, sabe? Eu gosto das coisas como estão. Sim. Tá vendo? Eu falei pra você não comer aquele doce escondido. Eu não comi nada. Com certeza que é porque você deixa todos os tênis espalhados pela casa e deixa a toalha molhada em cima da cama. E você que fica pegando a maquiagem da mamãe e da Helena pra ficar brincando de maquiadora. Ah, pelo menos eu não sou igual você que gruda chiclete debaixo do sofá. Chiclete, Pedro? Ela não sabe o que tá falando, mãe. Deixa eu parar lá. É melhor a gente ir porque a gente já tá bem atrasado pra ir pra escola. Não, não. A gente pode chegar mais tarde hoje. Vixe. A coisa é séria, hein? Ai, tenho certeza que é porque você quebrou o vaso. Você que chutou a bola. Ah, mas você não defendeu. Ah, foi pra fora do gol. Não, não é nada disso. Não, não é nada disso. Não? Não, não. Embora eu queira saber de tudo isso aí melhor depois. Na verdade, eu quero pedir desculpas. E aí, Jeff? Que bom te encontrar. Opa, Henrique. Tava mesmo querendo falar contigo. Ai, meu Deus, já sei. Dona Gleice já te contou tudo. Sim, ela comentou sobre o pedido de noivado. Sabia. A Brenda disse não, né? Foi. Acontece. E como você tá se sentindo? Tô de boa, Henrique. Eu acho que eu me precipitei um pouco, sabe? Eu entendo. Há um tempinho atrás, eu queria um festão de casamento e também recebi um não da sua mãe. Vai se acostumando. Nós dois temos mulheres fortes, que sabem o que querem. É. Tô ligado. Que sorte a nossa, né? Sempre é melhor ter alguém do lado que fale a verdade, o que realmente sente. São pessoas que podemos confiar. É. E eu também não ia querer que a Brenda aceitasse um pedido desses sem vontade, sabe? Exato. Cada um tem o seu tempo, suas vontades. Não podemos colocar nada agora abaixo. Deve ser tão bom namorar. ter alguém pra conversar, pra sair. Tá tudo bem, Lorena? Tá. Tá, tá. Tudo ótimo. Eu só tava pensando na vida, sabe? Sei. Eu preciso ser sincera com vocês a respeito de uma coisa que aconteceu. A mãe biológica de vocês me procurou há um tempo atrás. E... Eu fiquei com medo que ela levasse vocês embora ou algo assim e não deixei que ela se encontrasse com vocês e nem vocês com ela. Mas mãe... Eu sei, filho. Eu errei. Não fiz por mal. Eu quis proteger vocês porque eu amo muito os dois. E aí eu acabei agindo sem pensar. Totalmente por impulso. Me perdoa. Eu não sou perfeita. Eu sou humana. Posso errar. Mas tudo que eu faço é tentando dar o melhor de mim. Será que vocês conseguem me perdoar? E no capítulo de amanhã... Marana, precisava te falar uma coisa. Acabei de ter ideia com o primeiro vídeo do nosso canal. Hum, boa. Fala aí. É, algumas curiosidades. E aí a gente dividiria o vídeo em quatro. Lorena? Lorena, você tá ouvindo o que eu tô falando? Nossa. Essa sala tá meio bagunçada, né? Eu acho melhor a gente organizar antes que a professora chegue. Você me ajuda? Eu, por exemplo, tô namorando o Eric, mas eu ainda não beijei ele. Tá me achando uma velhinha maluca, né? Pode falar porque eu conheço essa cara. Não, pelo contrário. Eu tô te achando corajosa. Isso sim. Você colocou o número certo? Claro que... Residência do senhor Otto Pendleton. Quem gostaria? Eu certo. Você, por acaso, pediu pra Tânia avisar a portaria do seu prédio caso eu tivesse vindo pra cá? Dá um abraço aqui. Nossa. Você tá quente? Parem todos aí paradinhos. Entendeu? Ninguém abraça ninguém aqui. Nem toquem em mim. O que tá acontecendo, mãe? Tânia avisar ao meu pé. Sane. Tânia avisar ao meu pé. A CIDADE NO BRASIL